O meu aluno e melhor amigo de um dos melhores professores de dança de salão do Brasil, Luísa Ednaldo Feijão. Luísa Ednaldo Feijão, que deixa muita saudade. E eu gosto também de dar aulas no Clube Português e no Clube Internacional. Vamos receber com carinho, Vitor e Karen, Jeanilson e Fabiola, Diego e Carolina, Eric e Luiz, e eu gosto em Carol, Jonathan e Enca, Milton e Regeni, Igor e João Mari, José Paulo e Adélia, com vocês, e eu gosto! e eu gosto também. E eu gosto também. Amém. 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 Amém.